E fala galera, beleza? Alucage na área e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós estamos aqui para trazer conteúdo para vocês de Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-Média. Com o reprinte aí da expansão Caminhos Obscuros, trazido pela Galápagos Jogos, já disponível nesse mês de fevereiro, nós trouxemos aí uma gameplay da primeira missão do Caminhos Obscuros, a missão Na Floresta. Eu, o Douglas e o Bira formamos aí um grupo de aventureiros e vamos entrar de cabeça em Caminhos Obscuros. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal. Se inscreve no canal para você continuar recebendo vídeos do YouTube e você também pode seguir a gente por lá no Instagram. Vamos lá galera, vamos curtir esta gameplay do Caminhos Obscuros. Se você ainda não conhece as regras do Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-Média, já aproveita e confere aí na nossa playlist que nós temos muitos vídeos do Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-Média. Bora lá para a gameplay. Vamos que vamos então. Bora que bora. Bora que bora então para o Caminhos Obscuros. A escuridão cresce no âmago da Floresta das Trevas e nas profundezas das minas abandonadas de Moriá, as gigantes e sombras assustadoras aterrorizam quem se desvia do caminho. E os elfos da floresta estão se preparando para a guerra. Será que seu grupo tem heróis? Seu grupo de heróis será valente o suficiente para descobrir que novo poder está à espreita da região? Sim. Você está pronto, Douglas? Para a gente ir no difícil? No difícil, claro que não. No difícil, pô. Não. Faço uma jornada em dúvida. Para ir da aventura lá, para explorar mais, curtir a paisagem. A paisagem. Vamos montar o nosso grupo. Eu vou de Araguarne. O Pira vai de Anã e Dosa a Dis. Dis. É o grupo dos velhos, né? Só o Passo Largo que é o ovo da paga. O Passo Largo não é tão novo assim. Mas é humano, né? É humano. Selecionar itens iniciais. Todo mundo já está. Faltou o estandarte do Araguarne. Não peguei o estandarte. O martelo é muito da hora. O martelo é muito da hora. Martelão. A gente percebe, cara. É. A gente percebe. Qual que é o nome do grupo, Pira? Você é o melhor do melhor do mundo e dá nome para o grupo. Os anciões. Os coroas. Os coroas. Os coroas. Eu juro pela minha vida, a criatura tinha pelo menos uns seis metros e havia um veneno escuro escorrendo do seu terrível carrão. As palavras do viajante ecoam na sua mente, enquanto você perscruta a vegetação da floresta das trevas. Você sabe que há rumores de que as aranhas da floresta das trevas são enormes. Mais seis metros de altura? Tomara que aquele camarada estivesse apenas bêbado demais para saber do que estava falando. Ainda que você tenha suas dúvidas, as várias histórias que ouviu sobre o perigo crescente no local o levaram a visitar o território do rei da floresta. Você tem seu equipamento e a experiência de muitas aventuras, mas sabe-se lá o que pode estar à espreita por aí. Oculto em meio aos galhos espessos e farfalhantes. Você aperta seu bastão com força e dá os seus primeiros passos para a escuridão fria da floresta. Será mesmo que tem aranhas gigantes? Dez metros de altura? Claro que não. É lenda. Capítulo 1. Na floresta. Após ouvir rumores de uma infestação de aranhas gigantescas na floresta das trevas, você resolve investigar. Se os rumores forem verdadeiros, você terá que buscar formas de enfrentar as feras vins. Você sabe que as minas de Moriard desta área produziram relíquias que, se tiverem sobrevivido a todos esses anos, poderiam ser úteis. Além disso, os elfos liderados pelo rei de Tranduil também poderão ajudá-lo a enfrentar esta ameaça. A próxima aventura será num mapa de jornada. Beleza, já era essa aí que foi a gameplay, galera. Salvaram e saíram daqui. Borda leste estão, Douglas. Bom, eu vou de Capitão. Ferreiro. Ferreiro. Manipulador, Gandalf. Exatamente. Contemplando o Palantir. Não lá, Bira, você na arte, cara. Soltam coroa, sim. As árvores e a vegetação da floresta das trevas deixam pouco espaço para transitar, atrasando a sua jornada. Paradoas, o melhor do melhor do mundo. As pecinhas de aranha e as da frente. Tá vendo? É 402, só que é a das aranhinhas. Será? Deve ser uma boa ideia. Ele não enxerga, né, cara? Você devia ter deixado... Ele não enxerga nada. Eu não enxergo de perto. De novo, eu tô enxergando. É iluminação? É iluminação. É essa ring light. Ao percorrer os caminhos da floresta das trevas, você se pega andando a passos leves, respirando comedidamente e até mesmo segurando seus equipamentos para impedir que eles balancem. Qualquer barulho alto parece estridente demais aqui sobre as sombras das árvores. Coloque os heróis conforme indicado. E cada herói examina dois. Vamos nos posicionar aqui e examinar dois nos nossos decks. Aragorn 3, por causa do estandarte. Quando os heróis examinam só durante a fase de reagrupamento. Agora não é a fase de reagrupamento. Exato. Espírito inabalável ou agilidade apurada. Os dois eu tenho o mesmo valor. Eu acredito que eu vou precisar da minha agilidade cedo. O estandarte, depois que eu ou um herói próximo descansar ou defender, esse herói ganha uma inspiração. Um passarinho marrom voeja pela área. E o ureando sem parar. Como seria isso, Beira? Beleza. Coloquei lá a ficha. Um canteiro de grama alta em tons de verde escuro e roxo pálido farfalha com vento. Caramba. Você vê sombras baixas se esgueirando pelas árvores, observando seus movimentos. É uma ameaça, Douglas. Eita, bexiga. Uma pequena cesta de folhas foi deixada aqui. Bem na nossa área. Talvez uma melhoria para a viagem, Douglas. Por mais nervoso que esteja, você ainda consegue apreciar a grandiosidade da floresta a seu redor. Afinal, este local costumava ser chamado de a Grande Floresta Verde. Cada herói ganha uma inspiração. E cada elfo pode ficar escondido. Você adentrou a Floresta das Trevas para investigar os rumores de aranhas gigantes, mas ainda não viu o sinal das criaturas. Ao chegar às partes mais profundas da floresta, você começa a notar que também não há outras criaturas no local. Siga explorando a Floresta das Trevas. A floresta se estende ao seu redor, deixando-lhe pistas de qual caminho seguir. As aranhas podem estar escondidas atrás de qualquer árvore ou elevação. Cuidado. 100A. 100A. É os pequenininhos aí de cima, os com anel. Você conseguiu definir quando é anel e quando é teia aí? Não, eu vou pelo número mesmo. É, mas tem 100A dos dois, é por isso que eu estou falando. Então, esse é um anel, não é? É, mas é um anel, eu esqueci que você não enxerga, cara. Mas e esse tamanho, cara? Não vou enxergar nunca. Agora é 300A do anel. 300A do anel. Tá em cima, os anel são os de cima. Anel. 301. No meio dos burros, Bira 1. Inspirations. Fase de ação. Caramba, hein? Nossa, abriu muito mapa, cara. É, tem uma ficha de ameaça aqui atrás que conta também para o avanço do perigo lá. E as áreas saem explorar, né? Isso tudo conta. Vamos lá. Vamos começar, então? Vou eu, então. Deixa eu ver a primeira carta do topo do seu baralho aqui. Viabilidade de bisbilhoteiro. Não, você não ganhou inspiração. Como é que funciona isso aí? Bisbilhoteiro. Isso é o seguinte. Uma vez por rodada, você pode olhar a carta do topo do baralho de perícia de qualquer herói. Se for uma folha, aí você vai ganhar uma inspiração. Mas cadê a comunicação? Porque eu preparei, eu sei o que tem em cima. Por que você preparou um acerto? Porque justamente um acerto é mais válido do que eu preparar essa perícia aqui. É uma pena que você já usou no vídeo sem perguntar. Ah, não. Já foi. Já conhece a habilidade. Então, vamos lá. Eu vou me movimentar para essa área. E vou interagir com uma ameaça. Vou interagir com esse token aqui. Você vê sombras baixas se esgueirando pelas árvores, observando seus... Eu sou baixo também, então. Mas é feliz mesmo. Ao se aproximar, você se depara com quatro lobos parados num cume bem acima da sua cabeça. A postura deles é ameaçadora, porém paciente. Um animal maior exala lenta e comedidamente, enquanto os outros se inquietam para a frente e para trás com os músculos tensionados. Eles observam, analisam-no e aguardam o seu próximo movimento. Você vai avançar ou você vai recuar, diz? Recuar não vai sair em toque. Vai pagar um pau para os lobinhos ou vai recuar? Ou para cima da matilha, avançar. Vai avançar? Respira fundo. Você lentamente apoia o seu peso no pé de trás e é, então, testa agilidade 2. Parabéns para você, Douglas. Agilidade 2. Eu só tenho dois de habilidade e de agilidade e a minha cota de malha é pesada, que reduz em um. Ou seja, uma carta só. Quer dizer, é impossível você passar no teste, né? Mas você tem que comprar a carta, que era o sucesso que você tinha preparado. Então, você falhou. Você falhou, diz? O lobo maior espera você se aproximar e o ataca com presas expostas, segurando seu pulso com a boca. Ele mexe a cabeça, ele dá um puxão violento com o braço sangrando, você arremessado, rolando pela colina abaixo. Ao se pôr de pé, você novamente, de pé, novamente, você nota que todos os quatro lobos se foram. Sofra dois de dano, então descarte a ficha de ameaça. A ver, pelo menos você descartou a ficha de ameaça. Então, vamos lá. Vamos sofrer os seus dois de dano aqui. O seu primeiro dano aqui vai ser uma febre. Descarte uma expiração e, então, vire essa carta para baixo. Eu descarto a expiração, então. E o seu próximo dano aqui veio frágil. Sofra um medo virado para baixo e, então, vire essa carta para baixo. Então, vai levando um medinho virado para baixo aí, que é proveniente do frágil. A primeira jogada, a gente já foi lacerada pelo braço sangrando. E sobrou um ponto de movimento ainda da viagem, né? A viagem te deu dois pontos de movimento, você usou um só. Bom, eu vim para cá. Vai vendo a distância. Clica aqui, Diagonia, esse aqui, para ver o que é. Aí, é um terreno... Tem esse ícone aqui, se eu não me engano, é um terreno... Difícil. Difícil. Por conta do... Ardo. Ardo, né? Eu acho que é o nome. Basicamente, quando você se move para lá, você vai ter que encerrar imediatamente o seu movimento. Ou descarta uma carta preparada para continuar andando. Vocês vão ir para lá? Qual que é a ideia? Eu acho. O Douglas ignora terreno ardo com o cajado, não ignora? Não. O seu bastão aí? Eu ganho uma inspiração. Olha aí! Não. De entrar em terreno ardo. É. Então, eu vou voltar para esse ponto aqui mesmo. Vai deixar para o Douglas explorar aqueles lá? Não. Então, vai pegando... vai abrindo para lá, olha você. Sim, mas eu vou... Vai eu, então? Pode ir. Então, vamos lá. No começo do meu turno, eu vou usar aqui a... Pô, se você quer esperar eu ir, porque... Ah, tanto faz. Eu falo, se de repente o teste aqui, você se sair melhor. É, então. Por isso que é interessante ler ali, dar uma lindinha. Você fala o que é as coisas aqui. É. É, aqui é um canteiro de grama alta em tons verdes escuros, roxo e pálido, que parfalha com o vento. Aqui é um passarinho marrom. E aqui é as flores. As flores. Uma pequena cesta de folhas. É, não tem como deduzir. Deduzir. Então, eu vou usar aqui, ó. Provisões abundantes. No início do meu turno, eu posso descartar essa perícia para que eu e um herói próximo examinem dois. Então, eu vou descartar e eu vou examinar dois e vocês escolhem aí um de vocês para poder examinar dois. E vou fazer uma ação aqui mesmo ou já explora? Se eu explorar, eu vou conseguir explorar as duas peças. Aqui corre o risco de abrir mais no mapa, né? Aí, aparece mais a minha ação. Vai aparecer mais... É, eu acho melhor uma aqui e uma ali. O que é? Se eu explorar aqui e andar pra lá. Não, é... Ah, tá. Entendi. Isso. Entendi. Na verdade, eu consigo fazer os dois, né? É, então... Porque eu vou ter dois pontos de movimento. Eu vou explorar essa cesta aqui, então. Primeiro, que é a minha primeira ação. Vou buscar aqui. As folhas secas são de um verde escuro e possuem o traço de rosa pálido nas extremidades. O cheiro delas é teroso e ligeiramente pungente. Eu tenho que testar a sabedoria. Ainda bem que o Aragorn é um cara muito sábio. E eu vou... Eu tenho quatro de sabedoria aqui. Nossa. Então, vou comprar quatro cartas e eu preciso de dois sucessos. Cara. Eu não consegui nenhum. Nossa. Mesmo que eu pague a inspiração que eu tenho, eu ainda vou falhar no teste. Não vou conseguir passar. Então, eu não vou nem gastar a minha inspiração. Eu não tenho nenhum jeito de ganhar a inspiração com as minhas habilidades. Não. Então, eu falei. Essas folhas podem ser comestíveis ou venenosas. Por que essa cesta foi simplesmente deixada aqui? Você conclui que toda situação é suspeita demais para arriscar. Eu posso tentar de novo ou andar. Eu sei que algum item para seguir. Vamos pegar? Ah, eu acho. Eu não gosto de desperdiçar nada. Não? Então, vamos embora. De novo. Vamos lá. Não é possível, né? Os sucessos agora estão tudo aqui, né? Comprei quase o deck todo. Possível, é. Mas dois sucessos agora. Agora vieram dois sucessos. Então, agora eu passei. Você se lembra de que sua mãe tinha uma ponte de folhas de chá como essa. Você enche uma das algibeiras com as folhas. Será maravilhoso tomar uma xícara de chá quente no fim do dia. Ganhe uma inspiração ou descarte um medo virado para baixo. Então, descarte essa ficha de busca. Uma pena que não pode ser você, né, Vila? É. Então, eu vou escolher aqui ganhar uma inspiração. E encerrou o meu turno. Então, vou eu. Vou vir primeiro aqui para cima. Deseitou os meus movimentos. Encerro ali. Eu não vou descartar a carta equipada. E depois de eu me mover para o terreno do arco, eu ganho uma inspiração. A unidade do batão. Legal. E agora você vai explorar aqui? Isso. É um canteiro de grama alto de tons verdes escuros e roxo pálido e farfalha com o vento. Enquanto a grama balança, você vê uma estatueta alinhada entre as folhas. O topo do mato quase me ultrapassa a sua cabeça. Que tipo de grama cresce tão alto? Sabedoria de escurade 1. Sabedoria de escurade 1. Tendo que é um senhor sábio. É o time do escuro. 4 sacanas. Nossa. E tinha um sucesso. Sucesso. É o que eu precisava. É o suficiente. É o suficiente. Você respira fundo e se lembreia na grama. Está estranhamente mais escuro ali, mas você consegue enxergar a pequena estatueta de pedra esculpida que havia avistado anteriormente. Você a pega nas mãos. Agora só resta encontrar o caminho de volta. Agilidade 1. Esse velho não é muito agil. Duas pergas. Nada. Nada. Mas tem inspiração. Vou pagar uma. Para passar. Tá. Opa. A movimenta-se com agilidade. Você caminha gravamente pela grama. As folhas farfalham com seus movimentos e o som lhe parece extremamente ameaçador. Por fim, você emerge numa clareira e quase comemora de tanto alívio. Aumente conhecimento em 1, ganhe uma inspiração e então descarte essa ficha de busca. Tudo bem. Basicamente, você recuperou aí a inspiração que você perdeu, né? Parei para pensar aqui, gente. Esse jogo é meio traiçoeira. Às vezes precisa de uns testes fixos, né? Que fica ali e que não destrava. E na hora que precisa dar uma agilidade aqui, hein? Não está todo mundo ruim nos atributos aqui? 2, 2 e 2. Quer dizer, eu 1. Por isso que já estou com uma agilidade apurada, preparada aqui, esperando isso acontecer. Vamos, então, passar aqui, né? Todos nós jogamos. Tem alguma ação para fazer aí, Douglas, proveniente das suas cartas, habilidades que você esqueceu? Não. Não esquece, não, porque você sabe que esse jogo é sem massagem, né, velho? Não sei. Não vou ficar esperto aqui. Fase da sombra. Vai aumentar em 7. 8, né? 8. É 2 por jogador e mais 1 por peça que a gente não explorou. 8. Vai passar do 7 lá, ó. Uma forte rajada de vento faz as árvores ao seu redor rangerem ao fundo, quase inaudível. Parece haver uma voz grave sussurrando o seu nome. Parecendo deslocada em uma floresta, a voz carrega o frio e as sombras das cavernas profundas. Catrói testa espírito 1. Que falhar vai sofrer um medo. Eu tenho só 2 de espírito, hein, cara. E no começo eu pude preparar ou agilidade apurada ou espírito. Sucesso! Sucesso! Eu passei. Eu não passei. E não tem espírito, Gabriel? Quando atacar ou realizar um teste para negar dano ou medo, você pode consumir esse apetrecho para converter uma folhinha que eu tenho em sucesso. E sua passiva, o que era mesmo? É depois de realizar um teste. É esse? Certo. Eu posso gastar uma folhinha que eu não tenho. Ah, tá. Para colocar uma carta no topo. Então eu vou gastar aqui um pouco do meu martelo tenaz que me forjou para resistir a esse medo ali, ó. Você passou, Gandalf? Passei 1. Um sucesso para o Gandalf. Todo mundo aqui conseguiu resistir a esse medo. Ao prescultar a sombra, você começa a ver criaturas esgueirando-se na sua direção. E lascou-me. Como o barulho da aranha. Em cima de mim ainda. E gigante ainda. Coloca lá uma aranha gigante. E o que mais? Outra aranha gigante. Essa está em cima da gente? Essa está em cima da gente. Vou achar a bandeira dela aqui. A bandeirinha nela aí. Fase de reagrupamento. Agora, ó. Quando heróis examinam durante a fase de reagrupamento. Você e os heróis próximos revelam um card extra a cada um. Então, todo mundo vai examinar três, na verdade. Aí, refaz os baralhos. E examina três. Uma vez por rodada. Peregrino cinzento. Uma vez por rodada. Quando examinar. Você pode revelar uma carta extra. Opa! Então vai examinar quatro, Gandalf. Com o bom Guaragorne, hein, Gandalf? Maravilhosamente. Com o bom Guaragorne aí. E aí. Eu vou aceitar a sua... A seu bisbilhoteiro? Vai aceitar a bisbilhotada? Vamos lá. A fase de ação. Posso começar? Pode. Eu vou começar atacando essa aranha que está em cima da gente aqui. A aranha gigante. Eu vou atacar essa aranha com a minha espada. Vou usar a minha espada. Minha espada é vigor. Eu revelo três cartas. Vou revelar aqui três cartas. Dois sucessos. Peguei dois sucessos. Que eu consigo cinco golpes. Cinco golpes. Mata a aranha. Certo? Certo. Agora. Eu vou usar aqui a minha... Opa! Remova a aranha. Remova ela aí, por favor. E eu ganho com uma inspiração. Eu ou um herói próximo. Minha amiga diz aí. Vai ganhar uma inspiraçãozinha. Se inspirar. Beleza. E agora sim. Eu vou usar a minha perícia aqui. Deixa eu mudar a câmera pra mostrar. Que é liderar a investida. Depois de atacar. Eu posso descartar essa perícia. Pra ganhar uma inspiração. E para um herói próximo. Atacar também. Então eu vou descartar. Vou ganhar uma inspiração. E o Douglas pode bater nessa aranha aí. Que tá na área dele. Isso hein Diego? Aragorn. Nós vamos bater com a espada nela. Uma espadada na aranha. Olá. Vigor. Vigor. Duas cartas. Que confiança aí Gueda. Eu cumpri quatro né. Um sucesso. Mais uma inspiração. Cinco golpes. Cinco golpes. Gueda passou a espada na pata da aranha. Você pode ganhar essa inspiração de volta aí. Que remove a aranha. E eu ainda tenho outra ação né. Porque isso foi um ataque. E eu usei o liderar na investida. Essa ação então eu vou me mover pra cá certo. Deixar lá pro Douglas explorar. Porque ele ganha a inspiração quando ele entra lá né. Assim que entra aqui. Confirmar a exploração. Um velho bosque projeta tom solene sobre um púmulo antigo. Ganha a inspiração. Tô no meu limite. Tô. Agora é quatro. Agora eu tô no meu limite. Sua jornada continua. Eu não vou andar mais. Porque eu vou perder essa inspiração. Vou deixar pro Mira fazer isso. Vou ficar parado aqui mesmo. Aí eu vou encerrar a minha primeira vez aqui. Boa eu então. Vai. Não virou a minha carta do Mira aqui. Nossa. Uma folha. Olha aqui. Ganha uma inspiração então. Obrigada. E agora eu vou me mover pra esse outro terreno difícil pra ganhar outra inspiração. Por causa do bastão. Estamos inspirados. Inspirados. E agora eu vou interagir nessa ficha aí. Que é um pássaro marrom. Um passarinho. É um passarinho. Segundo o Bíblia ele tá aqui. Quando você se aproxima do pássaro ele cessa seus movimentos e vira a cabeça na sua direção. Espírito precisa de dois sucessos. E lituoso do Gendor. Quatro. Nem tanto. Só não tirei nenhum. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso. Mas eu vou pagar dois aqui. Duas inspirações. Duas inspirações. Você não tem alguma coisa aqui quando você... Não é passiva do Gendorff. Vê aí. É. Depois que eles descartaram uma perícia que tem na folha... Ganhar uma inspiração e examinar uma. Legal. 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 Nossa. Que legal. Ele sempre vai ter ali. Ele sempre vai ter o inimigo. Ah não. O pássaro voa até seu ombro e fala com você. Traga um aviso. O louco. Gorgeia o pássaro. O inimigo está por toda parte. Fique escondido. E então descarte essa ficha de busca. Olha. Gendorff vai ganhar aqui a condição escondido para poder se esconder nos inimigos. O passarinho te deu uma dica aí. Não. Não. E aí estou aí né Gendorff. Seu movimento se encerra aí por causa do terreno. Você ganhou a inspiração do terreno? Dei. Beleza. Então é a Liz. Diz aí se mover dois. Um. E agora? Você pode escolher. Eu acho que tem mais chances de abrir para cá. É. Do que aqui. Pela fumaça lá ó. É. Ela vai aqui. Diz. Pega a inspiração aí né. Um arco de pedra solitário. Posta-se impassivelmente nas margens de uma lago de águas paradas. Opa. Ah é ali mesmo. Pedi sorte hein. O que é aí? Um belo elfo. Um belo elfo está lutando para se libertar de um emaranhado de teias. Eu não gosto de elfo. Um pequeno lago cercado por uma vegetação exuberante é salpicado de nenúferas. Nenúfares. Nenúfares. Não sei o que que é. Também não faço ideia. Aqui ó. Uma névoa densa encobre a área surgindo de águas agitadas. E agora a gente vai ter que abrir o mapa né. Ah. Cento e um Douglas. Do anel. Do anel. Cento e um. No meio dos burbos ele é um. No meio dos burbos ele é um. Caixa aqui acredito eu né. Isso mesmo. E. Trezentos e treze da teia. É o de barco aí. Trezentos e treze da teia. É esses aí ó. É. É isso é o lado ruim né cara de explorar né. Sempre abre mais né. Apesar que você pode andar mais agora e. Trezentos e treze. Pra diminuir pelo menos mais um né. Porque tá com oito. Oito, oito, dezesseis. Dezesseis ainda não vai ativar. É mas eu acho que ainda é dezessete. Ou pode até abrir mais vamos ver. É. Não. Dezessete. Dezessete. Dezessete aí. Dezessete ó. Um, dois, três, mais. Mais seis da gente. É dezessete né. Não a gente é dois, quatro, seis, mais três. Nove. Nove mais oito. Ah já tá com oito. Olha lá ó. Os caminhos tortuosos da floresta das trevas ficaram mais densos. E você nota sombras se movendo de formas não naturais. Você ouve uma voz grave chamando o seu nome ao vento. Mas não vê ninguém ao retorno. Ah, não. Bastou. Trezentos e doze. Abrindo aqui pra cima agora. Aí deu um, hein. Mais uma. Agora é duzentos e oito. E. É. Mapa imenso. Com certeza vamos ter que explorar, cara. Abriu bastante aí o mapa agora. Tem fumacinha pra baixo ali. Vai abrir mais? Eu acho que não. 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 É melhor descer. De repente, das sombras, cai uma enorme criatura aracnídea. Diz tem que se jogar pra se desviar. Caramba. De novo. Sofre dois de dano negado por agilidade. Em seguida, coloque o baranho no espaço da Diz. Você pode negar pelo menos um desses dois. Se pagar a expiração aí, você... A expiração, você nega um. Na verdade, eu vou negar os dois. Um eu vou pagar... Ah, não. Posso converter. Não adianta. Então eu vou negar um. Vai negar um? Uhum. Vai levar um, então. Um dano. Padiga. Vire essa carta para baixo. Ah, menos mal. Nem necessito de uma cura. Já tá com três de dan. Cura? A gente, ninguém trabalha com isso aqui. O inimigo pegou o roteiro de surpresa. E ouve os ruídos de outras criaturas na escuridão. Você precisa eliminar as aranhas que tanto ameaçam os viajantes que percorrem a floresta. Combata as aranhas. Nossa, o problema não é esse. O problema é que você é o último dele. É. A jornada continua, porém ele tem uma ação ainda. Exato. E vou utilizar... Não vai ser na aranha. Vou. Vou utilizar para fazer um ataque na aranha. Como eu tenho bastante inspiração, eu vou preservar. De uma aranha com estudo mágico. Uma aranha gigante. Eu testo vigor com um martelo. Vigor da Diz é quatro? Quatro cartas. Um acerto. Nada. Dois acertos. E nada. Porém, a Diz é muito forte. Com dois acertos, eu dou sete golpes. Caraca, cara. Que martelada. Remova a aranha. Você, um herói próximo, ganha uma inspiração. Ganha a inspiração aí. A gente vai ter usado a habilidade dela agora, porque vai encerrar meu turno, a menos que precise de algum teste. Mas não. Vou só ganhar a inspiração. Aranha. Grita ao morrer, suas pernas morrendas encolhem junto ao seu corpo, um bozo. Seu grito é expandido na escuridão ao redor. E você avista uma aranha arrastando algo pelos galhos acima. É possível que o amontoado disforme de teia seja uma presa capturada. Mas ela parece reluzir na sombra rajada da floresta. As aranhas têm um plano mais nefasto em ação. E o seu objetivo é frustrá-la. Talvez seja essa a origem dos rumores de uma aranha monstruosa de seis metros que você ouviu antes de vir até a floresta nas trevas. É isso. Caramba! Eu vou usar a minha habilidade aqui agora. Depois de realizar o teste, eu posso gastar um ícone de inspiração, que aqui está escrito destino, para colocar uma carta do teste no topo do seu baralho. Ah, e no topo? É. Então não. Não vira porque você já vai examinar. Exatamente. Vou encerrar. É isso. E encerra. Você foi o último? Foi o último. Então? 19. 19. Vai faltar um para bater no 20. Dá, ó. 11. A minha raça aumenta em 11. Uh! Uh! Não se esqueçam que vocês estão próximos aí do passo largo. Então vocês podem examinar uma a mais aí. Por que você funcionou? Porque na verdade eu ia usar a reforja. Ia pegar aquela carta sem símbolo e colocar aqui preparada. Eu descarto a forja. Uh-huh. 1. Mas terá outra oportunidade. Quantas cartas que pode preparar? 4. Acho que você está no limite, Guianda. No limite. E aí, quem vai começar agora? Pode ser eu resgatando esse elfo aí. Ou não. Posso avançar. Pior que a gente consegue fazer um teste nele e andar dois, né? Porque ali são dois terrenos difíceis. Mas será que não dá para ser de agilidade nele? Em meio às teias. Está emaranhado? Talvez. Só a vez de vigor para quebrar? Você só tem um, cara. Preparei aqui uma agilidade apurada. Ah! Vai. Então vai. Vou tentar, Diego. Vai, Diz, então? Aham. Libertar o elfo. Ele precisa da sua ajuda. Ah! Você tenta puxar as teias e removê-las do elfo em apuros. Vigor. E provavelmente é um teste cumulativo. É. Vamos lá, então. Consegui um sucesso e três folhinhas. Sucesso e três folhinhas. E você pagar, dá quatro sucessos. Nossa! Torrar tudo assim? Eu vou acumular. Não, vou fazer. Vai apagar tudo? Vou. Quatro. O elfo se me acompanha e olha para você. Sua ajuda me libertou. Mas por que você está perturbando a grande floresta verde? Viajantes não são bem-vindos aqui. O cara se critica. Ganha uma inspiração. Aí, beleza. Beleza. E ele ficou ali? Nossa, ele continua lá. Agora vai conversar. A gente interagir, conversar com ele e trocar uma ideia. Mas eu acho que talvez valha mais a pena você se mover, porque você consegue explorar e ganhar a inspiração que você gastou. Tá, então aqui, depois do teste, eu vou usar aqui o reforger. É a qualquer momento. Posso fazer depois. Então eu vou preservar. Só quatro que eu compro aqui. Mas ele descarta o reforger para fazer. Vou deixar assim. Só clica aí no elfo para ver o que ele tem a nos dizer. Não que eu vá interagir. O elfo que você libertou é rabugento. Está afim em você. Houve rumores de areias monstruosas. Como você ficou preso, normalmente as pessoas agradecem quando recebem ajuda. Deixar para lá. Deixa para lá e vou avançar. Você vai descer para cá? Isso. Ou você vai para lá? Não, vou descer para aí. Então o primeiro movimento seu aqui, você já vai revelar aqui. E pegar essa inspiração. Piscinas disformes de água parada se espalham pelas planícias. Descarte sua ficha de exploração. Descarte a ficha de exploração e ganhe uma inspiração. Opa, apareceu algo aí. Um trecho da costa foi enegrecido pelo fogo de algum tipo de incêndio. Sua jornada continua. E agora vai fazer o outro movimento para cá? Uhum. Terreno árduo. Países das árvores antigas são emaranhadas e entrelaçadas como amantes de mão dada. Descarte e ganhe uma inspiração. Um ramo de flores brancas e douradas sobre o raio de sol. Uma nevoa densa encobre a área, velando um território que já é traiçoeira. Sua jornada continua. Sua jornada continua. Acho que terminou o turno da... Daguice. Eu vou fazer isso antes de mudar. O que você vai fazer? Vou descartar a reforja e... Vou descartar a reforja e... Deixa eu mostrar para a galera aqui. Reforja. Depois da preparação, equipe Marquelo Tenato, você já fez. Durante o seu turno, você pode descartar essa perícia para preparar uma perícia de sua pilha de descarte. Cara, isso é muito legal. E aí eu vou preparar isso aqui, que é a força de traiço. Uma vez por rodada, depois de realizar um teste de vigor, eu ganho uma inspiração. Nossa, dá uma dúvida. O Descartes vai para a pilha de descarte? Sim. Nossa, ele pode equipar ela de novo se quiser. Sim, mas ele precisava ter ela para usar o poder, né? E o poder vem dela. Não, eu falo. Se eu sacar de novo ela, ele compra ela. Aí ele equipa e uma próxima vez depois de fazer de novo. Sim, isso. Pode. Pode. Pode fazer. E agora é você ou eu, Gandalf. Eu acho que é prudente a gente tentar... Pelo menos eliminar uma dessas fichas de ameaça e se movimentar para abrir aqui, né? Pelo menos mais nesse terreno aqui. Aí eu com um, dois, eu chego aqui e consigo tentar essa ficha. E aí depois você andaria até aqui para tirar esse toque e a gente ficaria só com esse e esse aqui. É só de chegar ali eu já... Já. Só de entrar na peça você já explora ela imediatamente. Ah, Diego, mas ali... Ah, na peça? Na peça. Ah, pensei que tinha ficado adiante. Não, só de entrar na peça. Então vai, vai na... Vai eu primeiro? Na praça? É. Então... Vai dar uma coisa ruim, sei lá, eu vou para cima. Um, dois. Vou parar aqui e vou interagir com essa ficha de ameaça. É uma névoa densa que encobre a área, surgindo de águas agitadas. Visões estranhas se formam nas sombras, para além da névoa densa. Sabedoria, cara. Aí... Aí os caras estão querendo me ajudar, né velho? Você tem visões agora, né? Um, dois, três, quatro aqui para o passo largo. E eu consegui tirar nenhum, certo? Nenhum, cara. Ainda bem que eu tenho inspirações aqui. Eu vou gastar duas inspirações para passar no teste. As imagens não o distraem e acabam servindo como um mapa de lugares e eventos vindouros. Com o tempo, as visões e as nevas se dissipam. Aumente o conhecimento em um e descarte essa ficha de ameaça. Ok. Eu andei um só, agora eu andei dois. Dois, né? Eu estava aqui, então eu não posso andar mais. Vou descartar aqui as duas experiências. E finalizou o meu turno. Então eu vou sair daqui. Um, dois. E eu posso fazer o seguinte. Eu tenho uma carta equipada aqui. Eu posso usar um correr dois. Eu poderia investigar aí. E aí depois usar o correr e revelar lá. Eu acho que agora não é interessante a gente se preocupar com esses pontos. A gente tem que tentar segurar a barra de ameaça lá de andar. Talvez seria mais interessante você correr dois e ainda assim você não chegar lá. Não chego. Eu calculei isso também. Então só vou andar dois. Vou... Isso. Vamos ver que vai dar para uma... Uma hora mais propícia. Então vamos ver o que que vai vir aqui. Você tem espaço para inspiração? Sim. Várias estradas de pedras conectam casas remotas em um monumento central. Tudo aqui está coberto de vinhas, mas talvez houvesse uma vila aqui antigamente. A gente ganha inspiração. Uma fumaça oleosa. Sobe por um cume. Isto é um preocupante sinal de problema, mas não há perigo imediato. Não há perigo imediato. Um bando de corvos, enfurecidos, voeja e crocita. Na imediato. Sua jornada continua. Bom, não deu tão ruim. Seria ruim se tivesse saído uma outra ficha de ameaça ainda, cara. Mas vai estourar ali os vinte de qualquer jeito. Mas pelo menos estoura menos. É, mas... Correio da gente andar duas vezes, né, cara. Duas vezes numa rodada pode ser um fim. Ainda mais com a situação do Bilho ali, ó. Então vamos lá. Vamos dar o fim da rodada aqui. As sombras se intensificam. Embora ainda haja esperança. Vai aumentar em oito. Em sete. Seus inimigos chegaram em peso. Uh! Uma aranha aqui gigante. Neste espaço aqui. Outra aranha gigante. Em cima de mim. Em peso. Duas aranhas. Tem mais uma. Tem mais uma aí, ó. Qual a outra aqui? Nossa, na verdade é duas. Duas aranhas aqui na minha área. E mais uma aranha. Deixa eu matar o El. Com medo de novo. Lá na área do El. Caramba, é aranha, hein? Fazer de reagrupamento. Fazer de reagrupamento. E a doctor já sente a mim. Então ele examina uma a mais aí. Record, ó. Tirou a report? Não. 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 Rustos. Vitamin. O run times em jewelry. Um. Já vem. Deixa eu matar quem ele faz. Ele é um. Minha Móla, que maravilhoso. No dobro de novo tem uma. Tem água, que maravilha, né? Estou cercado Qual vai ser a estratégia agora, guys? O perco é 32 5 Só nós já conta como Já vai estourar Bom, eu acho que A gente volta pra pegar essas aranhas O Beira lá tá difícil O Beira lá tem que ir Vai ter que ir ali Examinar aquela ameaça O terreno ruim ali Tem que achar a teia A gente ainda não achou Pode ser que esteja ali comigo Vamos fazer o seguinte O Beira explora aqui Você avança pra abrir pra essa peça Mata aquela aranha E eu brinco com as aranhas aqui Tento conversar com ela Será que você vai dar conta Desses três aranhas? É, eu faço o larga, né? Então vai primeiro, vai Se der merda, você vai ser Pode ser Pode me inverter os papéis, Diego, se quiser O que é? Você vem pra uma aranha? É Só que daí O ruim que aquela vestida de ameaça vai ficar, né? Vamos ver como que eu vou me sair com as tantas Trocas Trocas Eu vou pra ali, bato na aranha e Diego avança e pega ameaça Uma vez que eu só vou poder andar e mexer com ameaça Já vai dar na medo, hein? Vai dar na medo Eu vou bater nessas duas aranhas aqui Nesse grupo de aranha que tá aqui comigo Ah, só oito de dano É Vou fazer o teste aqui com a minha espada Teste de vigor Três Vamos lá, vamos ver se eu tô com sorte Nenhum sucesso Nenhum sucesso Eu vou pagar duas Duas de inspiração Eu tô confiante Que só pode ter sucesso aí de andar depois Vou dar cinco golpes com a minha espada Eu removo uma das aranhas E ela vai me contra-atacar, né? Sim, é possível que a aranha me contra-ataque Teias encobrem a área ao seu redor Se tropeçar, você ficará à mercê da aranha Negado por esperteza Experteza eu tenho três Não é um teste tão ruim aí O Paragorn é um cara esperto O Paragorn é um cara esperto Só pode ter sucesso aqui, cara Um sucesso Tirei duas cartas sem nada Um sucesso Eu vou Depois desse ataque Vire um dano para cima Então vou fazer o seguinte Eu vou defender o dano E vou levar o medo Vou defender o dano E vou levar o medo Eu tenho o manto ali Não vai me ajudar em nada o manto O medo Ixi, Bira, lascou O Paragorn está delirando Descarre uma inspiração Então vira essa carta para baixo Eu não tenho inspiração E depois do ataque Vira um dano para cima Não tem um dano para cima para virar Vamos lá Ah, tem mais sucesso no meu deck, né Douglas? Pelo amor, só tem sucesso agora Mas e aí, vale a pena atacar essas aranhas? Porque elas estão pretinhas lá Essa não A de trás Então vamos fazer o seguinte Eu vou usar aqui, ó Tô com o tio Essa carta aqui do Aragorn E vou usar a ação correr um lá de baixo dela Para eu correr para cá Como a aranha está pretinha Eu não provoco ela Ela não consegue me atacar Normalmente eu teria provocado e levado um ataque E agora eu vou fazer um ataque nessa daqui Vou usar a espada do Aragorn aqui novamente Não é possível, né? Dois por certo Cinco golpes Agora o Aragorn passou a aranha aqui Isso sim é uma jogada otimizada Otimizada Remove a aranha E eu ganho uma inspiração E depois vai dar até para interagir com o Elf Na próxima rodada ali Foi O meu turno foi E aí, quer ir? Quero ir Como vai? Onde está a sua carta aí em cima? Você tem que estar cheio, né? De inspiração Mas eu posso fazer o qual é a hora Então vai Eu vou me mover para a área da ameaça, Diego Fica aí Vamos ver o que é Uma névoa densa em qual é a área Vem lá no território que já é pra esconder Vou buscar Que sorte O chão sobre seus pés Forna rochosa e repleta de raízes Decididos a fazer você tropeçar Agilidade, Bira Se não posso Nossa Um acerto E eu vou descartar a agilidade apurada Para me converter em um Para ganhar um sucesso Dois, então Opa Quando uma pedra Desliza sobre o seu pé Você tropeça e cai para a frente Reduz a ameaça em dois E sopra um dano Então descarte essa ficha Que merda aí É sopra Não é um teste para negar Então eu entro direto Isso que é ruim E a dar, cara Não caiu não? Falta quanto para cair Que é de bom de dano aí? Falta um Me dá um dano Fadiga Vira essa carta para baixo Pelo menos eu estou com sorte Quatro de dano Falta um Deu sorte mesmo Nada aqui Não posso E você tem que encerrar Para o seu Peraí, peraí Antes disso Depois de realizar um teste Eu vou gastar Essa Ah, se bem que eu não vou fazer mais teste Teoricamente não Não é Então não Eu vou encerrar É, não Eu não vou encerrar agora E depois eu vou ter que me mover Ah não Mas eu tenho que correr Com correr eu não fico preso Como assim? Vamos supor que eu faça um movimento para lá Sim Você vai ficar preso Se eu vou correr não Sim A única condição é se você A diferença é que você vai vir Pro correr pra cá Com duas ações Aí você vai poder usar uma ação Pra explorar Aí se você quiser se mover depois Você tem que descartar uma perícia Porque você só não sofre Só se ele for colocado lá For transportado Ah, o jogo manda você ir pra lá Então é melhor eu usar agora Não, porque você não pode A menos que você descarte uma perícia E depois pra sair No momento que você entrou aqui Você pode descartar uma perícia Você interagiu Se você descartar a perícia Você vai poder vir pra cá Sem gastar seu correr Entendeu? Ah, porque me sobrou um movimento Sim E aí você escolheu descartar uma perícia Na verdade você já descartou A agilidade apurada É, verdade Agora só a dúvida Beleza Então eu vou descartar o Sabedoria E vou poder andar pra lá Sim Aí na próxima eu vou poder andar Sim Porque é um novo turno Não Eu vou andar Mas eu posso andar dois E sair Não, aí você vai descartar outra perícia Porque são tudo terrenos Não, aí você anda um E descarte correr E aí você anda mais um Não pode? Não Quando ele entra Ou eu descarto uma perícia Ou ele não pode usar nenhum movimento Nem proveniente de correr De nada Ah, entendi Ele vai começar o turno dele aqui na próxima Ele vai poder explorar e andar um É isso que vai poder acontecer Aí se eu descartar eu posso andar o segundo Se você descartar outra preparada Você pode andar o segundo Ou correr Exatamente Então eu vou descartar e vou terminar um movimento lá Certo Então agora é Gandalf Não, eu vou The Grey Boa Boa Segui a estratégia Vamos dar dois aqui E vou atacar a aranha com a espada Vigor Dois Duas cartas Você não usou sua habilidade Ainda não A qualquer momento Nossa, você tinha dois no céu Milagre Você está preparando quatro Toda rodada Está examinando, né? Vamos pegar, né? Cinco de dano Cinco de dano Elimine a aranha E receba a inspiração Ok, agora Eu posso usar a habilidade É Digo que Isso inclui eu? Sim Mas eu digo que precisa mais que você Com sorte Sim Só tenho duas cartas Se der sorte Eu ganho uma inspiração, né? Então, vamos ver Ganho uma inspiração Ah, você não pode mostrar pra mim, né? Não fala nada Então eu não confio em você É Foi folhinha Então eu ganho uma inspiração Só pra mostrar pra galera Sei, né? Uhum Finalizou o turno do Gandalf ali, né? Eu acho que foi um bom turno Ainda mais que a gente diminuiu em dois lá Se eu usasse o correr agora Vai abrir mais ainda o mapa, né? Aí é É, tem umas fumastas aqui ainda no mapa Será que vale a pena? Ah, acho que ainda não, gente E outra coisa Você vai estourar de qualquer jeito E outra coisa Se você ocorrer Você vai terminar seu turno em um espaço de escuridão Aí você vai ter que fazer teste pra não levar medo Segura? Não diga não Segura Hum Mas é certinho Quando eu paro em cima do 32 Estoura? Sim, estoura Bom, se você pisar não Mas se você pisar Certeza que vai abrir mais ainda É, vai abrir mais É, vai abrir mais ainda É um país que cague mais ainda Então vai Vamos encerrar então A ameaça aumenta em 7 32 certinho Nossa, Bira Já era, Bira As aranhas São espertas e deixaram armadilhas de teia por todo o seu caminho Você não se lembra de algumas De alguma vez ouvir falar da existência de criaturas tão inteligentes na floresta A 3 de dano virado pra baixo Negado por agilidade Só tenho duas cartas, né? O Douglas já olhou o rumo Eu já sei que não é um sucesso E minha carta Nenhum sucesso Quase que eu sobrevivo ainda Cara, eu vou gastar minhas duas inspirações Ah, mas é 3 de dano Você gasta duas inspirações e... E eu vou levar o que tem que dar o Thor virado pra baixo E aqui, ó Antes de sofrer dano virado pra baixo Eu posso impedir um desses danos Então eu não vou levar nada Eu gastei duas inspirações pra defender E impedir um outro virado pra baixo que eu ia levar E você aí, Bira? Como ficou? Não adianta eu posso gastar duas inspirações Mas vai entrar um e eu vou morrer mesmo assim Mas, Gutinho, faz o que? Eu converto uma folhinha em sucesso Então não vira, vira você guardar essa inspiração Pra fazer o teste de resistência à morte Entendeu? Você vai ter que fazer um teste de resistência à morte Você tá com quanto de dano? Quanto Então você vai ter que levar quanto? Três? Três de dano Então vamos lá, um por vez O primeiro aqui, ó É a fadiga Vira essa carta pra baixo Essa carta vira pra baixo Morreu Já deu cinco, então? Já Então a gente vai vir aqui agora Vou mudar aqui pra mostrar Na DIS Realizar um teste de resistência final com DIS Confirmar É por dano ou por medo? É por dano Levou muito dano Você sente suas forças se esvaindo E seu corpo tenta se reanimar Você vai testar a vigor 1 Ah, sim Você não tem uma habilidade aí quando você testa a vigor? Tenho Uma vez por rodar e depois de realizar um teste de vigor Eu ganho uma inspiração, mas não cabe É depois, né? Depois você pode gastar essa inspiração e não É, já tirou vários Tem que revelar todas as cartas 3, 4 Nossa, tinha um monte de sucesso ali Passou Descarte todos os danos virados pra baixo Ganhe uma inspiração e continue a aventura Descartou tudo, Vira Vai ter por isso uma favelinha 2 ali Porque o próximo teste dele vai ser mais difícil se ele morrer de novo Ah, não quer dizer que já morreu duas vezes? Não, quer dizer que vai ser O teste dele vai ter dificuldade 2 Na próxima É, peraí que eu vou usar a minha habilidade aqui Da forja Reforja de novo Porque eu pego do descarte, entendeu? Por isso que eu tenho que fazer isso agora Mas já remove os danos Mas não era o seu turno? O que que tá escrito aí? Então não pode Agora não é o seu turno Dá os danos aí E você, Douglas? Eu vou fazer o seguinte Eu tirei Uma... Uma... Como que chama isso aqui? Uma maldição Uma maldição E duas E duas Vou pagar duas Inspirações Para não levar E vou usar o manto Antes de sofrer um dano ou medo Eu posso gastar uma inspiração Para impedir um desses Gastar mais uma e pedir os três Não vai levar nada então E apareceu uma aranha Elite Atrás Do Aragorn Aqui atrás Do Aragorn Caramba, hein? Fase de agrupamento Não tem ninguém perto de mim Então agora vocês não vão aí Se beneficiar Do meu bônus Tamo com o tempo É, essa rodada a gente tem um tempo Tô pegando essas aranhas no meu rabo aqui E aí troca uma ideia igual É, o lado ruim aí que as duas vão aí pra você, né? Sim É, eu acho que era melhor matar Pelo menos alguma aí, sei lá É, mas eu tô liso de dar, né? É É o lado bom delasinho, né? E na próxima você já começa arregaçando Você não gasta movimento nenhum Não é uma boa Elas vão e bate Mas eu tô liso de dar E aí tem um lado ruim disso também Que é Vai levar dois ataques E depois o Diego vai bater Mas possivelmente ele vai matar Então eu acho que você deve interagir E outra Eu acho que na próxima rodada Quando eu for atacar Você também já vai tá próximo aqui Pra me ajudar a bater É E outra Também não tem muito dessa que vai no Diego Pode ser que vise eu É, mas eu tô mais próximo Dificilmente vai A menos que consiga chegar em você, né? Tipo, se elas vão dar três Um, dois, três Aí te pega Eu vou até no Douglas Eu vou andar Eu vou Vou falar com o Elfa aqui Eu posso Ouvir o Morro de Aranhas Monstruosas Como você ficou preso Normalmente as pessoas agradecem Quando recebem ajuda Vou perguntar como que ele ficou preso, né? Ó cara, como que você ficou preso? Não é muito perceptível Mas o Elfo parece quase embaraçado Eu tenho que testar Espírito Dificuldade dois Espírito, dificuldade dois Não foi uma boa pra mim Você já viu o Bisbilhota há quantos anos aí? Eu não examinei Eu examinei sim Mas eu coloquei Eu coloquei tudo pra baixo Talvez um Bisbilhota pode te ajudar É, um Bisbilhota pode me dar uma inspiração, né? Bisbilhota é meu nerf, cara Não? Não, e deu ruim Não, e deu ruim ainda porque é maldição Qual é o meu? Maldição Então vamos lá O Dolo já me desanimou Ele ganhando Em vez de inspirar E esperteza sagaz Ou seja, deu ruim os dois Esperteza sagaz Deu ruim os dois, cara Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou usar momentos de necessidade Quando eu realizar um teste Eu não tiver realizado nenhum Tiver tirado nenhum sucesso Eu converto todas as folhas em sucesso Então vai ser um sucesso Da esperteza sagaz E eu vou descartar o espírito inabalável Pra adicionar um segundo sucesso Pra passar no teste É, porque você não tinha inspiração Exato O Aragorn sempre dá um jeito, cara Sempre dá um jeito Uau Estava em missão de reconhecimento Amando de Tranduil, nosso rei Não achava que as aranhas Daqui Não achava que as aranhas Teriam a ousadia de atacar eu diretamente Mas elas vieram por cima E me pegaram de surpresa Isso não acontecerá de novo E nossas lâminas élficas Voltarão a beber o sangue de aranhas Quando eu levar a notícia desse ataque Os elfos estão cientes da presença das aranhas Estão preparados para enfrentá-las Talvez o rei dos elfos da floresta Encontre mais utilidade em um grupo de heróis Do que batedores individuais Aumente seu conhecimento em dois Tudo bem Agora Preciso finalizar minhas tarefas nessa área E retornar ao rei Tranduil Para dar o meu relatório O elfos segue ligeiramente para as árvores Desaparecendo com agilidade e elegância Descarte essa ficha de pessoa Legal Vamos remover então a fichinha do elfo Bom, me sobrou movimento Sobrou movimento O que é aqui embaixo? Um trecho da costa foi enegrecido pelo fogo Um pequeno lago cercado com uma agitação exuberante Essa é o picado de nenúferas Acho que eu vou subir Porque esse está mais perto para o Bira Vou subir então Vou ficar aqui E a casareza vai vir para cima de mim de qualquer forma? Ou não Ou não Quem vai? Vou eu Você vai fazer disso? Vou Interagir com esse ponto aí Isso é um ramo de flores brancas e dourada Desabrocha sobre um raio de sol Cara Quer ser sabedoria Bem na hora que eu descartei a carta Sabedoria Eu testo sabedoria 2 Você passa a mão pelas flores sentindo seu doce perfume permear no ar ao seu redor Por sorte eu estou bem inspirado Eu vou pagar uma inspiração aqui Um destino e vou passar no teste Você reconhece as flores chamadas malos cujo significado em cidadarim é neve dourada É uma canção de beleza e coragem Tomar conta do seu coração Descarregado Fique encorajado e descarte essa ficha de busca Agora é aquilo Você tem que andar Se você quiser continuar seu movimento Você vai ter que descartar uma perícia Tá, mas aí eu posso andar dois? Sim Então vou fazer isso Vou fazer isso Vou descartar isso aqui com muito pesar Não, vou descartar essa Se bem que eu vou levar um ataque Talvez Vou descartar isso aqui e me mover dois ali Então você vai descartar um Porque descarto a perícia e você vai poder se mover mais um Exato Certo Falta um dado Vai fazer mais algo, Bira? Não Usa o... O bagulho pra pegar a perícia que você descartou de volta Verdade Vou fazer isso Vou reforjar E vou preparar isso aqui Coração de fuma O problema é resolver Vai falar com essa ficha aí ou vai avançar, Guedal Não, eu pensei Ou eu volto dois e falo com a de trás Ou eu falo com a da frente e volto dois depois Ou é besteira voltar? Acho que é besteira voltar, né? A gente teria que achar a teia Pra pelo menos a gente ter noção de onde está o objetivo Pra depois a gente ver quanto tempo a gente tem pra buscar as coisas Porque na teoria agora Porque na teoria agora a gente não vai explorar lá Não, interage aí, mano Não, eu vou interagir Mas eu tô pensando se é melhor interagir no de trás Exato Não, eu acho que ele voltar é besteira Porque eu e o Bira tá indo Porque se eu entrar lá vai... Aí vai... Aí vai abrir mais coisa Aí vai... Aí vai... Aí vai ter que abrir E se você tem aquela de correr guardada aí Qualquer coisa você avança aí E tira as coisas pra abrir Então vai, interage aí Nesta aí primeiro É uma fumaça oleosa que sobe por um clube Isso é preocupante Sinal de problema Mas não é imediato Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Numa clareira Uma grande pilha de roupas E outros itens básicos Artes em chama Parece que os saqueadores Que roubaram esses itens Fizeram Ou fizeram não pelo seu valor Mas apenas por maldade Espírito 2 Nossa, cretinos Tá bom Passou Exatamente 2 Isso faz você voltar A se lembrar da crueldade E barbárie dos seus inimigos Você se deixa a área Pronto para lutar Fique determinado Ou encorajado Você escolhe Determinado Melhor determinado Melhor determinado, né? E descarte essa ficha de busca O Bira tá encorajado? E parou do lado do inimigo, né? Exato Por isso Andei E o Bira tá escondido Determinado Você descarta e compra de novo Tipo o Bully Então, vamos andar com o Bully Eu ando Para de chorar Para de chorar Flore Os caminhos tortuosos Os caminhos tortuosos da floresta das trevas Ficaram mais densos Você nota a sombra se movendo de formas não naturais Você ouve uma voz grave chamando seu nome Mas não vê ninguém ao redor Descarte Ganha uma inspiração Pendurado na parede Um escudo de bronze Manchado Reflete a luz Vai pra baixo Vai Um grupo de inimigos está reunido aqui Alheios à sua presença Um orque de corvo pintado Vestido em trajes vermelhos Como fogo e sangue Está falando com duas aranhas Ele brande um bastão Incrustado com reluzentes pedras vermelhas Mas o cetro parece velho e quebrado E negociando com aranhas Negociando com aranhas Negociando com as aranhas Jamais permitirei Aí ele apareceu É um bichão Então o orque fica agitado E você consegue entender partes do que ele está dizendo As aranhas na língua comum Ele diz Não devo obediência ao seu mestre Isso era uma oferta de poder Mas pedir a própria coroa já é arrogância Vermes rastejantes imundos Logo todos vocês sentirão as chamas e as sombras Com isso o orque bate no bastão no chão E as aranhas fogem rumo às árvores Agora que as aranhas partiram O orque foca sua atenção em você Passa a aparecer o suplicante morgote Suplicante morgote Do qual por causa da expansão aqui tem A miniatura personalizada dele Não vai ser um orque random Vai ser o suplicante morgote Está na sua área o suplicante morgote E 213 agora 213 teia 213 Caramba Uma área secreta E ficha de exploração em tudo E E aqui Fora o suplicante de morgote Sua jornada continua E ainda não localizamos a T 9 de life e 2 de armor 6 de vida tem aranha E agora Acabou? Só tinha um movimento Ficou na área do suplicante aí então Eu não posso sair Se sair tu provoca ele Mesmo correndo? Mesmo correndo Então é isso É isso Então O que ainda foi o último? Foi Foi Você foi o primeiro? Foi Comecei interagindo com o elfo lá Vamos lá Primeiro é a aranha da espadinha ali Ela vai morrer 3 E vai atacar o Aragorn Ela está aqui do meu lado Põe para a minha área aqui E vai meter o ataque em mim Aranha Hesita em atacar diretamente Esperando você baixar de sua guarda Negado por esperteza Depois esse ataque descarte uma expiração Que ataquezinho Ó Você dá aquela Chulé hein cara Que ataquezinho chulé Esperteza eu tenho 3 Dá até dó de gastar Meus sucessos aqui ó 2 sucessos Contra 1 de dano Da aranha Não tem inspiração para descartar Não levei nada Todo mundo que é o Aragorn É Essa aranha aqui vai vir para cima de mim também né Essa elite hein É forte Pernas gotejantes que atacam rápido Agilidade Agora só tem 2 de agilidade Tem 2 de agilidade 1 sucesso E vou descartar a agilidade apurada aqui Para conseguir 2 sucessos Eu vou aí segurar Eu já tenho medo Não está super virado para baixo Eu vou segurar 2 danos Então vou levar 1 dano E 1 medo Vou levar primeiro o dano Caramba que azar velho A perna gotejante dela me envenenou Ganho uma vulnerabilidade Embaralhe no seu baralho Então descarte essa carta Caramba velho Eu estou atormentado agora Vou embaralhar aqui no meu deck E eu tenho que levar 1 medo agora né Vou levar 1 medo agora Conflito interno Cada herói próximo vira 1 dano para cima E então vire essa carta para baixo Você desconta sua ira nos parceiros É Não tem um herói próximo Confirmar o ataque da aranha Oh 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 O suplicando de Morgoth Ia querer atacar o Aragorn também Mas né Não vai ser possível O suplicando de Morgoth Está aqui embaixo com o Gandalf Então ele vai atacar o herói mais próximo Que é o Gandalf Está lapado Capataz usa seu corpo e equipamento Para custigar sua defesa Não sei o que é custigar Mas se custigou Vigor 3 de dano Você está escondido Antes do teste Você pode descartar o escondido Para não levar nada Ah boa hein É Vai fazê-lo É antes de realizar Você é usar o técnico Você não pode fazer Está lendo a espiricinha Vou fazer Vai fazer Descartando o escondido Então Você vai ignorar o ataque do suplicante Cadê vai na escuridão No caso Você tem que testar o espírito Leva 2 de medo E espírito ignora Para cada sucesso Você ignora um medo Que você for levar Eu não sabia O sucesso já foi O sucesso Vai gastar inspirações Primeiro eu vou gastar essa perícia aqui Quando realizar um teste Você pode descartar essa perícia Para converter Uma folhinha em um acerto Que massa Chama Imperecível Eu vou gastar uma inspiração 2 Vai defender 2 Então não levou nada Defendeu tudo As sombras se intensificam Aumente ameaça em 8 Não chegou lá Fase de reagrupamento Tem ninguém perto de mim Então somente eu aí Vou Examinar 3 Eu gastei quase todas as minhas cartas aqui Pronto Isso aí Quem vai começar O negócio tá firme A opção de eu ir aí, Diego E apanhar Como é que você tá ali? Você se preparou bem pra esse turno? Pra bater Eu não consegui bater Em um Uma eu acho que eu levo Uma anainha eu levo É porque a outra é elite, né? Ver ela aí É elite Tem 9 Aí tem 9 Olha o suplicando de Murgot Eu acho que o Douglas Tá mais nascado do que eu Aquele inimigo tem 9 Fora a armor, né? 9 e 2 de armadura Se eu atordoar, ele que acontece? Ele fica atordoado E você pode sair Não te contra-ataca Eu nunca jogava atordoas É, mas eu acho que Tipo assim Como ele é um inimigo Que apareceu aí Ele não tem muito a ver Com a história Talvez se a gente matar A gente ganha título A gente ganha aquela parada Interessante Mas foi eu me defender mesmo Não, sim Mas assim Você pode fazer o que? Você pode bater Atordoar e sair vazado E eu viro aí lá Porque a gente não achou A teia ainda É, a gente deve estar Pra lá É E talvez deixar eu aqui Com as aranhas Eu acho que eu mato uma E me defendo da outra Então vai Só clica ali Esse negócio que eu tô aí É um bagulho É um trecho da costa Enegrecido pelo fogo De algum tipo de incêndio Exato Interessante ou não? Se a gente Tem tempo Pra pegar A gente teria Mais quantas rodadas E agora Seria Se o Douglas Aperdoar esse cara E o Douglas Aperdoar que ela Precisa de correr O Douglas conseguiria Pegar os outros Dois últimos lá E aí andaria Seis A gente teria Bastante tempo Até pegar Nos sessenta e oito Lá É O Douglas Senta Comeria quatro Né É correr dois Mas você vai ter que dar um ataque Né Então Mudaria dois Sim Mudaria mais dois Sim Ou não também Tem a opção de você Gastar aí pra se esconder Dá na mesma Na verdade Aí você sai E Ignora o ataque Uma opção também Aí você tem quatro Movimentos Entendi É Dá elas por elas A diferença Se ele bater Sessarjada Ele tem a chance De dar um daninho É É É fácil Estonar? Dois Dois Tá Como você se preparou Aí Tem o determinado Também É Aí é Contigo Não Vocês sabem Eu vou primeiro E aí você primeiro Pra gente ver O que vai dar Então vai Vai você Então vai ter no cajado O cajado é sabedoria E sabedoria É quatro Cartas Show Bom Dois Acertos Dois acertos Conseguiu? Dois acertos Vai dar Dois golpes Tá no escudo E a tornoar A tornoar Pô no escudinho dele Parece que o bicho Que não tá Estunadão lá Não vai poder Te provocar Agora você vai poder Sair daí Certo Então eu vou sair daqui Um, dois É ali mesmo Você tem que ir Olha o caminho Ah, aqui tem o cortinho Dois Vamos ver Aqui Essa área Um lago cintilante No meio dos ermos Parece vivaz E tranquilo Ganhou a expiração Pá Lascou-se Uma ficha de ameaça Eu não contava com essa Pousando no chão Um baque molhado Uma aranha gigante Rapidamente A teia aí Fixa a teia reluzente É uma fenda próxima Coloque uma ficha de ameaça Conforme indicado Investigue a teia Tô Aranha fica de vigia E observa a floresta Com seus olhos famintos Em busca da presa perfeita Coloque uma aranha gigante Conforme indicado É uma elite Não consigo sair Mas você consegue descartar aquela carta que você usar pra correr pra ficar escondido Agora Fazer isso? Isso Poder maior Poder maior Gandalf se escondeu E aí E aí Vira? Você Eu vi já Se você andar tudo sem explorar nada Você nem chega no inimigo ainda Ah não Vou explorar Explorar? Vou Interagir Interagir aqui Parece que o incêndio se alastrou pela costa Você usa um graveto para revirar a areia enegrecida Mas não consegue distinguir se a devastação foi causada por um raio Ou por uma fogueira detectada sem supervisão Esperteza Quanto de esperteza? Três Não é burra Diz a Diz É esperta Um processo Já tinha preparado ele Uma expiraçãozinha aí E você passa O graveto que você está usando para revirar as pedras de areia carbonizada Polide com algo e emite o tinido agudo É uma moeda grande ornamentada Ela é diferente do que você já viu Ao apertá-la na mão Você dá por si a sonhar Acordado com outros mundos Aumente o conhecimento em um Então descarte-se a coisa de busca Conseguimos um xpezinho aí, né velho? E agora eu vou fazendo os dois movimentos Vão ser um, dois Certinho Sobrou agora para o pato largo aqui, né? Eu vou bater nessa rainha aqui Que é a mais fraca primeiro E na verdade ela era aquele grupo Que eu tinha batido antes, né? Então vamos lá Vou usar a minha espada aqui Você preparou alguma coisa boa aí? Preparei Preparei Vamos aliviar Um, dois, três Um acerto Com a minha espada São dois golpes E eu vou descartar a minha perícia Que liderar a investida Só que para golpear dois Então vai dar Quatro golpes E vai finalizar a aranhinha aqui Chamou a baranha Ganhou uma inspiração Vou usar aqui também A dádiva dos homens Durante o seu turno Você pode descartar essa perícia Para descartar o medo Vou descartar o medo aqui Ficar com medo só E agora é a dúvida Taco essa aranha? Você sacou duas ali? Duas, né? Tenho, só cumpri um sucesso Ah, eu acho que sim, cara Ah, eu acho que sim Sua espada Você precisa de dois golpes Ah, ela tem mais Você tem que ser Porque ela não autordua, né? Não, ela sempre contra-ataca Ela autordou, sim A diferença é que ela sempre contra-ataca Não, eu falo assim Ela autordou Se eu bater, ela vai ficar preta Ela não vai agir Ela não vai agir? É, a diferença do Elite É que ela sempre contra-ataca Então eu não falo Se ela for descartar duas vezes Ela é prejuízo Vai te sacar Três sucessos Dois sucessos e uma folha Três sucessos é um marco Não Então, dois sucessos e uma folha Nada Nenhum sucesso Nenhum Se eu pagar a minha inspiração Eu dou dois de dano Não, vale a pena Porque eu tenho chance De ter sucesso Pra me defender do ataque Tirei muita folhinha aqui Eu vou pagar E vou dar dois de dano Nela agora E ela vai me contra-atacar Após prender você com suas muitas pernas A aranha joga o corpo burboso Sobre o seu Incessantemente Negado por vigor É possível, né? Cadê meus sucessos, cara? Olha isso, velho Olha isso Nossa Simplesmente levei tudo que ela tinha pra dar em mim Caramba, que sapatada Atordoado Atordoado Vire um dano E um medo Para cima E então Descarte essa carta Vou virar meu medo Para cima Cada herói próximo Vira um dano Para cima E então Vire essa carta Para baixo Saiu bem Saiu de braço Primeiro foi bom Segundo dano Fadiga Vire para baixo Terceiro dano Pústulas pústridas Cada herói próximo Vira um medo Para cima E então Vire essa carta Para baixo O meu medo para cima Já é aquele Só que agora Eu tenho que virar um dano Para cima Certo? Conflito interno Cada herói próximo Não Cada herói próximo O que é considerado eu É um herói no seu espaço Próximo não Poxa Eu não sou um herói próximo A mim mesmo Eu levei três danos Tá certo Já sou os três danos E agora Um medo Eu nunca tiro O bagulho fraco Histeria Você e cada herói próximo Sofre um dano E então descarte Essa carta Tem que levar outro dano Descarte para cima É Ó Estou falando Exaltão Mantenha essa carta Virada para cima Quando examinar Durante sua fase Reagrupamento Você não pode Devolver cartas Para o topo Do seu baralho Me lasquei Essa me lascou É isso aí Aranha aqui Deu trabalho Para a Gornigar É eu não tenho vantagens Então beleza De pegou desprevenido De pegou desprevenido É isso Eu fui o último? Vai estourar o negócio Já ia né É Então a gente já é três Vai entrar mais aranha Mais aranha Vamos lá A aranha elite ali Morre três e ataca o Gandalf Na verdade ela já está aqui na área do Gandalf Então Ela vai te atacar Você vai descartar o escondido do Gandalf Está indo dois de dano Negado por agilidade Tem que descartar antes de comprar Sim Antes de fazer o teste Você nunca tem sucesso aí né Só que eu estou com medo do outro cara O outro está atordoado Está atordoado Ele não vai vir Essa inspiração aí para o teste Que você vai ter que fazer na teia aí Então eu vou descartar Não vai levar nada Etapa da escuridão Não tem ninguém na escuridão Você não está mais É muito mais A escuridão é só esses espaços aqui Você já saiu de lá As sombras se intensificam Oito Com o passar da noite Você começa a perder a esperança As aranhas e seus aliados São numerosos demais E a própria floresta das trevas Parece estar contra você Cada herói sofre um medo E gente Ah Não sai Começar por mim Eu perdi o encorajado Eu parei Fora Fora do ranger do inimigo O meu é melancolia Vire o medo para baixo Vira Melancolia Vire para baixo E o Douglas Melancolia Vire para baixo Menos mal Deu sorte Eita bexiga Eita bexiga O Aragorn Vai cair aqui Lá atrás Um org Faminto Elite Onde que ele está? Aqui? É Lá estou O Aragorn Fase de reagrupamento O Aragorn O negócio está ruim Aqui para a Gorn E ainda Eu preparei Só Bosta Olha isso aqui Então Eu fui quase igual Vou focar Vou jogar Para baixo Eu só posso jogar Para baixo Não foi tão ruim Não coloquei nada Por cima O que será que a A piteia da aranha Deve ser espiritualidade Ou vigor? Eu acho que talvez Vigor É um vigor né cara Tem um vigor eterno aqui É Sua espiritualidade Já é alta demais É Vale a pena você focar No que você tem mais baixo Fase de ação E aí Diego Quer que eu bata primeiro Para eu tentar sair? Você vai matar? Então Não sei cara É a loteria Quer que eu Desmilhoto? É bom De repente Vem uma inspiração Hum Então fique inspirado Fique inspirado Agora Tenho uma chance De marcar Agora Eu preciso de um sucesso Só Porque teoricamente Eu já tenho a inspiração Bora Você tirou algum sucesso No examinar? Não Mas Nem se eu tivesse tirado Eu não posso colocar em cima Mas por isso que eu estou falando Pelo menos Não foi nenhum sucesso No fim Não Não tirei Vamos lá Vamos lá Vou bater nessa aranha Com a espada Três cartinhas Aqui do meu vigor Um sucesso Um sucesso Mais a inspiração Que eu acabei De ganhar Do Gengoth Vai dar Cinco golpes Na aranha Salvo Pelo bisbiroteiro Do Gengoth Vou ganhar A inspiração De volta Vamos remover A aranha Elite Agora Bira Ou eu É Faço o teste Aqui Você vem aqui Matar esse lobo Ou eu abandono Isso aqui E vou embora Não É isso mesmo Pode ir Pode chegar Aqui é um pequeno lago Cercado por uma vegetação Exuberante A gente está ganhando Bastante conhecimento Vamos calcular Quantos turnos a gente tem Tem 20 20 pontos Então Uma média Tem ameaça Está indo 8 8 A gente tem duas rodadas A gente não tem muito não Dependendo dos testes Que tiver que fazer Naquela aranha De repente O Douglas Sozinho Não consegue fazer Não vira mais A gente abandonar Isso aí E tentar deitar Esse suplicante É que você não anda muito É O Org vai me zerrar De qualquer forma Então Ele está perigoso Você cair Com 3 de dano Eu tenho Uma inspiração Se o Org Para me derrubar Eu deixo de me derrubar E eu levanto Com a inspiração Entendeu Porque vai ter um teste Vai ter um só Eu guardei a inspiração Vem cá de novo Você não vê o que é Cara Aqui É um bagulho de corpo Se eu não me engano Tem um título Com o nome de corpo Vem Onde? Onde eu estou Onde você está? Mano Eu vou abandonar Esse negocinho aqui Para trás Também Também acho Vou andar 1, 2 Vou vir para cá Bom Meu é isso É que eu vou aqui Para ver o desfecho Vai Mas Eu tenho que bater Você tem que bater na aranha Porque se você interagir Você provoca ela Ela te ataca Então Eu vou bater 7 de vida Ela é Corotal Vou bater com a espada Confiante É não Eu tenho uma perícia Que para aqui Porque eu gosto Que vai dar bom É do melhor Nossa 2 no certo São 5 golpes Aí eu vou descartar Depois do espadado Eu bati o cajado No chão E dei um Clarão O clarão Ofuscante Quando atacar O inimigo No seu espaço Descarte essa perícia Para adicionar Castigar E atorduar Ao ataque Nervoso Não, não vale a pena Nossa Porque para atorduar É Se você descartar O vigor eterno Você mata ela Você dá mais 2 golpes Você dá mais 2 golpes Com a espada E vai dar 7 E você aguarda Essa perícia Nossa, é verdade Mais 2 golpes E como você descartou Uma perícia de folhinha Você ganha uma inspiração Porque é uma passiva Porque é uma passiva Faz o seguinte Deixe que eu venda Você joga, amiga Bom Pode ser Não, mas ainda está investigando A teia Eu acho que você tem que investigar Depois de outra coisa Fazer alguma coisa Investiga Sem duas rodadas O objeto é uma massa de teia pegajosa E quase corrói sua pele E seus equipamentos Você nota que a teia Está lentamente dissolvendo Tudo que ela toca Enquanto ela se afunda No solo da floresta das terras Você fica imaginando Que essas aranhas monstruosas Poderiam fazer Com uma rede de túneis Seria prudente destruir Essa perigosa teia Antes que ela cause mais danos Ganha uma inspiração Cabe inspiração aí ainda? Sim Ganha uma espirituosa Vai Objetivo final Destrua a teia Veja que você já está cuidando Da situação Você olha em volta Procura a origem da voz E avista o elfo Que encontrou Anteriormente Observando-o Em cima de uma árvore próxima Parece que ele está Determinado A permanecer no alto Possivelmente Para evitar Outra emposcada Das aranhas Tá com medo Elfo Eita bexiga Percebi que fui grosso Com você Daquela vez O rei Tranduil Incubiu a mim Eon A tarefa De vigiar Essa área Em busca De terríveis aranhas As peras Me pegaram de surpresa Preciso voltar logo Para informá-lo Tamanho da ameaça Que temos Na nossa porta Mas não gosto Da ideia De partir Sem verificar A situação Das aranhas Se ainda estiver vivo Depois de hoje Procure-me no reino Da floresta Você terá minha gratidão Com essas palavras Ião desaparecem Novamente Em meio As aranhas É isso Agora Tem que gastar Outra ação Que terá a gria Alicaté Que você não tem Acabou Olha o mira Interage aí E anda dois Espera Não Interage E anda dois Mas aí o org Vai te pegar É Se eu estou preparado Para morrer Se necessário Porque se de tudo Der ruim E precisar Do mira lá Com você Para completar A missão Entendeu Você não quer Que eu saiba Então E deixa isso aí Para mim Então Mas aí o org Ele vai estar em cima De mim Na próxima Aí eu vou ter que matar O org Para interagir Com isso aí Fica aí Então vamos ver O que é É os corvos Interage aí Deixa para trás não Talvez nós já vamos Deixar dois marcadores Para trás Aqui Ah Deveria ter sido eu Ainda bem que é um só Ao se aproximar Você vê um cão velho Se esforçando no máximo Para afastar os corvos Com ladeiros fracos E dentadas amareladas Sabedoria húngara Passou Você Enchorta os corvos E dá um pouco De paz E cuidado Ao cachorro Ele lambe sua mão E agradecimento E se deita Para descansar Você fica um tempo Com ele Afagando-o Suavemente Atrás das orelhas E parte em seguida Examine dois E então Descarte Essa ficha de busca E vai andar dois Vou Foi todos né Foi Ah O suplicante Move um Olha que beleza Dei para cima Para levar duas marteladas Da Disney Na próxima E ataca disso Uh Vigor Não esquece De ativar sua perícia O cabatado Do seu corpo De equipamento Para fugir De suas defesas Nossa é verdade Negada por Vigor Três de dano É depois Depois Um Dois Três Quatro Quatro Você está defendendo Um Dois Dois Tirou dois Sucesso Eu vou Gastar um Para transformar Uma folhinha Em sucesso Do martelo Você nasce Dependeu Os três Então E agora sim Depois de testar Eu ganho uma inspiração Ele move três O lobo O org Para atacar o Gandalf Ou ele é mais próximo Um Dois Três Um Dois Três Como a gente Premeditou Chegou no passo Largo Aqui Vai atacar Uma fera Gigante Avança na sua direção Salivando de desejo Pelo sangue Esperteza Pode resistir Três Desperteza Três O negócio é não tirar nenhum sucesso agora É Vou usar o momento de necessidade Olha que beleza Nenhum sucesso Porém Três Folhinhas Que eu vou descartar o momento de necessidade E vou bloquear o três de dano O problema é que depois desse ataque Eu descarto a expiração Isso é um problema Isso é um problema Essa expiração Era a minha certeza Que eu ia ficar vivo É Mas olha lá Cada herói na escuridão Sofre dois De medo Negado por Gilles Não tem ninguém na escuridão Tomara que Nenhuma tenha custo Para no ar agora É Oito Oito vai dar Uff Vai dar 56 Não vai acontecer nada Agora Faz ideia O equipamento Vamos lá O Bira não está próximo A mim também Não vai poder pegar O efeito do meu bônus Posso pôr por cima Não é mesmo Então Preparar essa daqui É Ah é verdade A gente tem só essa rodada Praticamente Tem essa e mais uma Eu acho que o Bira tem que ir primeiro Para ver se ele já Marreta esse Esse suplicante De Morgoth Então vamos deitar ele Vai Ele já derruba ele Martelo Vai lá Nove de life Dois de armor Está vigor Um Dois Dois Boa Três Três Então vamos fazer o seguinte Vou gastar uma expiração E dar sete golpes Porém Eu vou gastar aqui O coração de fogo Eu descarto Quando atacar Eu golpeio dois Dois Ah Não vai dar ainda Nove Ele tem armadura Esqueci Então não vale a pena Eu acho Vai faltar dois Esse armadura Não vai voltar Então pode usar o martelo tenaz Para comprar outro sucesso Você descartar o consumível dele Aí Martelo tenaz Aqui ó Quando atacar Verdade É Não Sucesso não tem É só dois sucessos O martelo Os dois dá sete É isso? Os dois Já peguei com dois Era sete de dano direto Um acerto é quatro E o outro Não adianta Então vou permanecer Com o coração Aqui Não vou nem Descartar Vou voltar do Igarmo dele Vai ser Deixar para a próxima Vou fazer o contrário Aqui então Ao invés de eu gastar Essa aqui Eu vou gastar aqui Quando ataca Eu realizo um teste Para negar Eu posso consumir Para converter Uma Certo Ele chegou Preserva a sua expiração Exato Eu vou dar os mesmos Sete golpes Só aqui Ele pode Contra-atacar Por quê? Acho que vale a pena Defender Primeiro você testou Vigor Você ganhou uma expiração Certo? Certo É depois do teste Correto? Agora ele te contra-ataca Então sim Pode contra-atacar O Arx Esmurra você Com seus pulos Grandes Como um caldeirão Negado por Vigor Depois do ataque Você vira dois danos Para cinco Que você não tem É toda vez Que você testa Vigor Isso aí? Uma vez por rodar Então seria muito forte Defendeu um Dois Defendeu dois Três Humilhou o Ork Você tem a opção De contratar De atacar Mais uma vez Para eliminar ele agora Só que a armadura Vai entrar de novo Vai entrar Total de seis de live Você vai precisar Dos seus dois sucessos Do martelo Você consegue Porque você tem Uma expiração E você tem Ah não Você tem uma expiração só A menos que você leve Um dano E preserve Essa expiração Que você gastou Mas a perícia Não dá mais um acerto? Não Dá um da golpear dois Mas tem um momento De necessidade também Se você não tirar Nenhum sucesso Você pode usar ele Eu tenho duas cartas Você vai ter que Reembaralhar Seu descarte Você não consegue Descartar Se você descartar A forja lá Você equipa O coração Você vai ter um golpear quatro Se faltar alguma coisa É Pode ser até Essa aqui também Ou o vigor eterno Que é um sucesso Garantido Que é melhor Calma aí Uma coisa de cada vez Você defendeu? É Defendi Vai tudo para o descarte Agora sim Durante o meu turno Que é ainda Eu vou descartar A reforja E vou pegar O vigor eterno Certo E agora você vai Atacar ele novamente Exato Então você vai Reembaralhar seu deck Essas duas Ficam por cima Essas duas Você compra Contra elas E mais duas Tirei um sucesso E três Um vigor eterno Já finaliza a coisa Sete golpes Vai dar sete golpes Adiz Passou-lhe a marcelada No suplicante de Morgonde É boa E você Ou um herói próximo Obrigado Mira Não estou próximo Então você mesmo Ganhou a inspiração Eita Nós Sua ferocidade Sua ferocidade Faz o orc recuar Ele joga algo Que cheira a fogo De forja E aço Em brasas No chão Soltando fumaça Em uma nuvem Ondulante A distração É o suficiente Para permitir Que o orc Escape Esse orc Mencionou Um mestre Das aranhas Assim como Chamas E sombras Os salões Abandonados De Moriá Também Devem estar Envolvidos Na escuridão E se agita Na floresta Das trevas Aumente o conhecimento Nenhum Opa Você ganhou O título De imortal Selecione Um herói Para receber O título Vamos ver aí Para quem Se aplica melhor Imortal Quando for realizar Um teste De existência Final Você pode Remover Essa perícia Da aventura Para ganhar Duas inspirações Descartar Um medo E um dano Em vez de realizar O teste É uma sobrevida Isso é uma sobrevida Vai tu mesmo Eu? Eu Ela é um acerto? Não Ela é uma folhinha Pode ser eu mesmo E quando ela entra Nessa situação Já Entra Preparada Poderia ser Minha chance De sobreviver Também Então Ah Mas se o Douglas Usar o bisbilhoteiro E der Uma 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 inspiração Vinha ali Eu já Eu já Eu preparei Uma carta Para defender Dois Também Você já jogou Não? Não Não Melhor deixar Com você Cara Eu já Pulo bem A porrada Mais ou menos Mas eu sempre Vou ter o martelo Tenas Vai com você Certeza? Absoluta Pois não dá Para trocar mais Não Não vai Para Gorna Imortal Ai 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 Vamos lá Então Vai eu Dois E você Por ultimo Ou vai Você Não Dois Não vai Pegar Agora Né Não consigo Voltar Né Se der Alguma coisa Ruim Não Se der Alguma coisa Ruim Não tem Você Está No objetivo Final Cara Você Acha Que eu Quebro Sozinho Isso Ai Eu Acho Que Duas Ou Todadas Você Quebra Então De Bom Mundo Então É Vai Tem Que Destruir Não Duas Todadas De Duas Ação Sua Você Tem Muita Inspiração Cara Então Vai Você Que Que É Esse De Trás Da Lídia É Um Escudo Não Escudo Na Parede É Apenurada Na Parede Um Escudo De Bronze Manchado Reflete A Luz Uma Luz Cintilante Uma Voz Sussurrada Atrae Você Para Este Amontoado De Cascar Cara A 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 Perdeu O Jogo Tirando O Golo Da Liga Eu Vou E Volto Né Mesmo Assim Mais Um Turma Bater É Algo Ruim Vai Entrar Bifo É Pode Ter Uma Coisa No Meio Do Caminho Que Ferra Nós Cê Paga Vamos Ser Ganancioso Vai Escudo Diego Não Escudo Eu Não É Equipamento Seguro Quase Nunca Dá Equipamento Eu Vou Atacar Ele É Sanguinário Que Que É Isso Aqui Quando Ele Ataca O Dano Dele É Aumentado Você Vai Usar Os Bilhoteiros Em Minha Amigo Boa Tem Nada Em Cima Né Se Não Equipou Nada Ixi Não Ganhou Não Ganhei Expiração E Ainda É Ruim Né Pela Sua Cara Não Eu Sui Não Vamos Lá Três Aqui Da Minha Espada Um Sucessinho E Dois Grandinada Ai Um Sucesso Vai Dar Dois Golpes Vou Dar Um De Dano Nele É Isso Mesmo Não Vou Descartar Minha Defesa Nem Ferrando Sim Ele pode Me Contratacar Um Quatro Tentando Morder A minha Mão E minha Cara Preciso De dois Sucessos Bira Um Sucesso Um Sucesso Se eu Descartar O Defender Dois Vai Pra Três Se eu Levo Um Um Eu Ainda Fico Vivo Então É Isso Um Sucesso Vou Descartar O Passo Largo Aqui Pra Defender Dois Então Vai Entrar Um Dano Leve Dois De Dano Um Dano Quer Ver Descarte Suas Períticas Vira Vira Carta Para Abaixo É Fadiga Tô Com Quatro Aqui E Aqui É O Seguinte Depois Que Você Um Herói Próximo Descansar Ao Defender Esse Herói Ganha Uma Expiração E Agora Eu Tenho Uma Ação Daqui Ele 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 Tá De novo Não Porque Ele Não Age Ele Tá Preto Ele Só Se eu Atacar Ele Me Bate De novo Não Vale Para Ele Atacar E Eu Posso Sair Porque Ele Tá Preso Então Não Provoca Ele Ó Tá Vem Então Eu Vou Andar Dois Vou Vira Aqui Junto Com Bira Agora Agora A gente Talvez Consiga Até Pegar Esses Dois Bagulho Aí Dentro Ainda Então Mas Daí Eu Volto E Pegar Um Não Tu Vai Fazer Um Teste Aqui Pelo Menos Só Provei Tu Vai Será Vai Não Não Só Não Vou Quebrar Na Primeira Vai Que Destrói Não Não É Possível Destruir Ah É É É Destruir Você Não Tem Mede De Perder Não Por Ganância Não Sacando Sua Arma Você Começa A Golpear E Tem A Pegajosa Escolha Um Dos Itens Equipados E Você Realiza Um Teste Usando Um Dos Atributos Do Item Isso Não É Um Então É Melhor Eu Bater Com Cajado Que É Quatro Cartas Que Eu Consigo 3 Sucesso Não Tenho Posso Dar Nossa Pode Dar Cinco Cinco As Terdes E Vai Quebrar A Pega Então Tá Então Dô Três Vem Eu Acho Que Vai Faltar Galera Testemunha Que A Gente Vai Perder Por Caso Da Ganhote Cinco Porque Eu Acho Que Cinco Não Quebra Porque Se O Teste É Cinco Quebra É Além Da Média Se 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 Não Então Vai Vamos Quatro Quatro Acho Quebroso Quebrar Mas Vai Não Vai Quebrar Acho Que Cinco Já Não Quebra É A Primeira Missão Quatro É Muito Forte Vai Você Está Certo Diz Não Vai Bira Tá Quebrou A Teia Finalmente Se Despedaça E Quase Todos Se Se Desfazem Um Líquido Verde Nojento A Substância Fomega No ar Da Floresta E Você Se Apressa Para Se Afastar Dos Vapores Ao Recuar Você Percebe Que As Aranhas Também Estão Fugindo E Voltando Para A Escuridão Após O Fracasso Da Su Arte Manha Descarte Essa Ficha De Ameaça As Aranhas Podem Ao Presenciarem Sua Coordenação E Força Você Té A Sensação De Que Elas Não Estavam Preparadas Para Uma Verdadeira Resistência Os Heróis Venceram Cada Herói Recebe Quatro Experiência E Aumento De Conhecimento Em Três Vocês Acampam A Noite E Ao Amanhecer Percebem Que Existem Três Caminhos Adiante É Bem Possível Que Todos Os Três Sejam Necessários Para Vencer O Mal Que Existe Aqui Olha lá Vocês São Conhecimento Para Trás Nada Vai Que Agora Ganha Uma Inspiração Aí Deixou Uma Inspiração Um Escuto Relovente Cara Não Pode Nem Ter Um Conhecimento O Primeiro Caminho É A Jornada Ao Reino Da Floresta Para Falar Com O Rei Tranduil Em Pessoa Se As Aranhas Chegaram A Esse Nível De Força Os Elvos Podem Precisar Da Sua A A Toda Combarater Esse Mal Que Bate A Sua Porta No Entanto Os Elfos Das Florestas Das Trevas Nunca Foram Muito Receptidos A Desconhecidas Mas Nós Tivemos Um Amigo O Segundo Caminho É Uma Jornada Até As Montanhas Para Encontrar Os Salões Abandonados Dos Anões Onde Ainda Podem Existir Poderosas Relíquias Escondidas Vocês Ouviram Histórias De Grandes Armas Fabricadas Pelos Anões Com O Poder De Derrotar Até O Mais Viu Criatura Em Pote Dessas Armas Vocês Teriam Uma Boa Chance De Combater As Criaturas Que Se Expondem Na Floresta Trevas No Entanto Podem Existir Um Mal Maior Nos Túneis Escuros Nas Profundezas Da Montanha A Galância É Lógico Que Eles Vão Querer Pegar Armas O Terceiro Caminho É Para Encontrar A Toca Das Aranhas E Cortar O Mal Pela Raiz Seja Lá Qual For O Novo Mal Que Está Fazendo Voltar A Terra Média Vocês Precisarão Eliminá-lo Por Completo No Entanto Vocês Não Tem Como Saber O Pão Forte É Esse Mal Já Deu A Dica Qual Caminho Vocês Escolherão Os Horários Devem Decidir Coletivamente Qual Aventura Do Mapa Jogarão A Seguir Cara Falou Que A 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 Três Esse Último Falou Que O Bagulho É Forte Não O Que Pegaram Falou Que A 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 X A 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 Então a gente vai, isso mesmo, pra corte do rei Elfo. Pra corte do rei Elfo, isso mesmo. Esse é um cenário social, os jogadores terão que usar suas qualidades sociais pra vender, ou pra vencer. Pô, cara, qualidade social, velho. Tá de brincadeira, né? Conversa. Bom, a gente não conseguiu conhecimento suficiente pra ocupar nenhum dos nossos itens. Mas, né, nós temos XPzinhos aqui. Pra gastar. Eu vou pegar esse permanecer unidos. Permanecer unidos. Permanecer unidos. Por isso que o seu turno você pode descartar essa perícia pra que você e cada herói no seu espaço examinem um. E tem um defender um que bomba na minha, no meu estandarte, né? Eu vou deixar aqui o pombinho. Vai pegar alguma coisa, Douglas? Peguei. Língua afiada. Hum, que pitiqueiro, hein? Que pitiqueiro, hein? Eu peguei pensando no cenário social aí. Pode interagir com uma ficha de pessoa e realizar um teste. Você pode descartar essa perícia pra acionar dois sucessos e examinar um. E a sua língua afiada pode golpear dois ainda. Não posso machucar. Pode ofender. É. Seu lixo. Tome. E você, menino? Pode ir ou não? É um laborioso. Laborioso. Deixa eu mostrar aqui pra galera que você pegou. Laborioso. Depois de você preparar essa perícia, um herói no seu espaço pode colocar uma ficha de consumo em um item equipado. Legal? Borre um e golpeia um. Um bom que o herói no seu espaço não aponta você. É, aponta ele. Então é isso aí. Vamos finalizar aqui. A nossa gameplay. Vamos zerar essa campanha aí. Vamos zerar essa campanha aí que a gente tem o expansão chegando e ainda muita coisa pra jogar dos Sair dos Anéis. Exato. Beleza, galera. Aquele abraço e até a próxima. Beleza, galera.